É o Vitor Ribeira Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapachado Onde eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapachado Onde eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei E traz bebida aqui pra mesa Vai E vai Olha o sucesso nosso aí Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapachado Onde eu revoarei Ou vai ser um bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapachado Onde eu revoarei Ou vai ser num bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais bebida aqui pra mesa Vá Vá É pra tocar no paredo Eu me tornei É o Vitor Meira Música Vivera original É assim, ó Vê cuida que machado tem bola Encostei minha high looks e o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Cuida aqui mais tarde, tem bola Encostei minha high looks e o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Paga tudo pra ela Encosta na minha mesa E não erra, pode vir que vai gerar E pode vir que vai gerar E eu te tremo e tremo e vem assim, ó Oi, cuida aqui mais tarde, tem bola Encostei minha high looks e o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Cuida aqui mais tarde, tem bola Encostei minha high looks e o paredão Sua mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Vou pagar tudo pra elas Encosta na minha mesa E não erra, pode vir que vai gerar Pode vir que vai gerar Piseiro Cariri É o Vitor Meira Bora, gordinho do paredão Eu falei pressão Olha o piseiro original É o Vitor Meira E ela me ligou, falou que tava com saudade Da nossa sacanagem na banheira de hidromassáquio Cola aqui em casa, vem fazer o proibido Passa a noite comigo, gemendo no meu ouvido Ela me ligou, falou que tava com saudade Da nossa sacanagem na banheira de hidromassáquio Cola aqui em casa, vem fazer o proibido Passa a noite comigo, gemendo no meu ouvido Senta devagar que é pra não se machucar É isso que tu queria, tua vontade eu vou matar Senta devagar que é pra não se machucar É isso que tu queria, tua vontade eu vou matar É o Vitor Meira Tiago Cedes Vem, vem Paredão amarelinho, vem assim ó E ela me ligou, falou que tava com saudade Da nossa sacanagem na banheira de hidromassagem Fala aqui em casa, vem fazer o proibido Passa a noite comigo, gemendo no meu ouvido Ela me ligou, falou que tava com saudade Da nossa sacanagem na banheira de hidromassagem Fala aqui em casa, vem fazer o proibido Passa a noite comigo, gemendo no meu ouvido Senta devagar, quer pra não se machucar É isso que tu queria, tua vontade eu vou matar Senta devagar, quer pra não se machucar É isso que tu queria, tua vontade eu vou matar Senta devagar, quer pra não se machucar É isso que tu quer, tua vontade eu vou matar Eu disse chama a menina Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, faixa de trem, moindo de vaquejada Boi no chão, forró a mulher, cachaça e som de placa Redão, pode chamar que tem, bu de som Pegar o sol com a mão, isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness Fest sanitario I got that summertime, summertime sadness So that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Fest sanitario Eu disse chama a menina Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, faixa de trem, moindo de vaquejada Boi no chão, forró a mulher, cachaça e som de placa Redão, pode chamar que tem, bu de som Pegar o sol com a mão, isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness So that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Fest sanitario I got that summertime, summertime sadness So that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Fest sanitario Oi, vem que vem Alô, Calvi e Pabllo, tamo junto, é Olha mais um Oi, tava num eventozinho daqueles particular Do nada, amiga dela, olha que veio me contar E aquela safada, olha que tem fetiche em mim Na hora do amor, ela falava bem assim Tava num eventozinho daqueles particular Do nada, amiga dela, olha que veio me contar E aquela safada, olha que tem fetiche em mim Na hora do amor, ela falava bem assim Eu tô na surra de quarto, vou te acertar No quarto e você vai gostar Mas eu só vou te usar Na hora do guardiado, empila e jogo meu rabo Pra você babar, pra você babar Eu tô na surra de quarto, vou te acertar No quarto e você vai gostar Mas eu só vou te usar Na hora do guardiado, empila e jogo meu rabo Pra você babar, pra você babar Mais um ano assim, vem, vem É o Vitor Meira Eu tava num eventozinho daqueles particular Do nada, amiga dela, olha que veio me contar E aquela safada, olha que tem fetiche em mim Na hora do amor, ela falava bem assim Tava num eventozinho daqueles particular Do nada, amiga dela, olha que veio me contar E aquela safada, olha que tem fetiche em mim Na hora do amor, ela falava bem assim Eu tô na surra de quarto, vou te acertar No quarto e você vai gostar Mas eu só vou te usar Na hora do guardiado, empila e jogo meu rabo Pra você babar, pra você babar Fazer uma surra de quarto, vou te acertar No quarto e você vai gostar Mas eu só vou te usar Na hora do guardiado, empila e jogo meu rabo Pra você babar, pra você babar É de verdade Mas o caminhão chegando do Maranhão com o gado Salvador, o pau quebrou Hoje nós bota pecado Tá tendo pé de serra embaixo de Juazeiro Mexendo banho na brasa e carne subindo cheiro Tem velho e tem novo, dançando com ladinho Pirulito de cani, tiragocho com toixinho Parra na chinada é bom Praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom Praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada É pra jogar no paredão e no morão de vaquejada E mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou Hoje nós bota pecado Tá tendo pé de serra embaixo de Juazeiro Mexendo banho na brasa e carne subindo cheiro Tem velho e tem novo, dançando com ladinho Pirulito de cani, tiragocho com toixinho E parra na chinada é bom Praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na chinada é bom Praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada É pra tocar nos bala É pra tocar nos bala Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno, a mulher anda junto é o TG Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em dois mil Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra elas Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra elas Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da... 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 Ai menino... Eu é o Vitor Meira Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno, a mulher anda junto é o TG Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em dois mil Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra elas Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra elas Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da puta Ai papá É o Vitor Meira Atualizou Anderson Guita Oi, vem aqui velho Difere 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 É o Vitor Meira É o Vitor Meira Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fim de não errar Entenda melhor sair É tirar você da minha vida Tá afim de um romance Se quer felicidade vem me ver de novo Acho que era amor Acho que era amor Tá afim de um romance Comprou liso Se quer felicidade vem me ver de novo Acho que era amor Acho que era amor Eu acho que era amor É o Vitor Meira É o Vitor Meira Maragulha Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fim de não errar 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 É tirar você da minha vida Tá afim de um romance Comprou liso Se quer felicidade vem me ver de novo Acho que era amor Acho que era amor Tá afim de um romance Comprou liso Se quer felicidade vem me ver de novo Acho que era amor Acho que era amor É o Vitor Meira Eu acho que era amor É o Vitor Meira É pra tocar porra, menino Chama Avisa aí, viu Que a fuleiragem hoje é no meu flat Pra malançar E hoje tem piseira e farra com as bandida É cachaça e paredão até amanhecer o dia Já vai se preparando, desmantelou, tá formado Eu quero todo mundo, bebo e mulher pra todo lado É fuleiragem na banheira, é fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão, pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei Deputaria começa agora o meu comando outra vez Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Solta no vídeo que eu tô no passo Que eu tô laçando, é tudo, menino Que eu tô laçando, é tudo, menina Eu tô laçando, é tudo, menino Oi, vem que vem Oi, vem que vem Quando você Golhou Me deixar Sofrer muito Demorei Pra entender Eu fiz de tudo Eu te dei o mundo Mas tá aí O que ganhei É injusto, tanto em gratidão Sofri Chorei Como é ruim Eu te amado em vão Vai demorar Eu sei Mas prometo Eu vou te esquecer Mas a nossa história Ninguém vai apagar Espera, deixa só eu te falar Quando você Se lembrar Que eu existo Vai chorar Mas se contente Com as coisas boas Que eu já te fiz Quando você Se lembrar Que eu existo Vai chorar Mas se contente Com as coisas boas Que eu já te fiz Porque eu não vou estar Porque eu não vou estar aqui Porque eu não vou estar aqui Eu te farei Eu te farei Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o olê Vai ter vaquejada lá no si E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje prometi a lição não vai falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar É diferente E bora revoar, bora revoar É pra bater no parede Jantar é cedês Dizer o carinho de hoje vem que vem Olha mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o olê Vai ter vaquejada lá no si E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje prometi a lição não vai falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar Difere E bora revoar, bora revoar É diferente Olha o sucesso nosso aí Oi, vem te ver Olha a balança, a balança, a balança A mulher da minha vida eu perdi Vacilei e agora eu tô aqui Vem, vem, vem Bebendo e pensado nela Agora não tem mais volta Se eu pudesse eu faria Tudo pra ter ela agora Bebendo e pensando nela Agora não tem mais volta Se eu pudesse eu faria Tudo pra ter ela agora Eu passei Tudo pra ter ela agora Eu passei tudo em mim e te ver Por favor, me dá outra chance Eu quero ser teu ex Eu passei tudo em mim e te ver Por favor, me dá outra chance Eu quero ser teu ex É pra ficar no paredão e não parece É pra ficar no paredão e não parece É pra ficar no paredão e não parece Vem que vem Seu no guarda A mulher da minha vida eu perdi Vacilei e agora eu tô aqui Vem, 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 vem Bebendo e pensado nela Agora não tem mais volta Se eu pudesse eu faria Tudo pra ter ela agora Eu passei tudo em mim e te ver Por favor, me dá outra chance Eu quero ser teu ex Eu passei tudo em mim e te ver Por favor, me dá outra chance Eu quero ser teu ex Para balançar, balançar, balançar Oh, yeah, yeah, yeah Oi, véi, véi, véi É o Vitor Meira Eu sou novinho, mas sou o terror delas Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas, mais ela vicia Na minha cama eu faço várias putaria Eu sou novinho, mas sou o terror delas Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas, mais ela vicia Na minha cama eu faço várias putaria Enquanto a cama balança, um dovinho me machuca E gemendo o alto, ele batendo na minha bunda E gemendo o alto, ele batendo na minha bunda Fete, pete, soca, soca, volta, volta vai me empurrar Fete, pete, soca, soca, volta, volta, vai me empurrar É diferente É Vitor Mira Eu sou novinho, mas sou o terror delas Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas, mais elas viciam Na minha cama eu faço várias putarias Eu sou novinho, mas sou o terror delas Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas, mais elas viciam Na minha cama eu faço várias putarias Enquanto que uma balança Um novinho me machuca Pegame no alto Ele batendo na minha bunda Pegame no alto Ele batendo na minha bunda Vete, vete, saca, saca Bota, bota, vai me curra Vai me curra Vete, vete, saca, saca Bota, bota, vai me curra Vai me curra Joga na pressão Jardim, Jardim, Jardim Jardim, Jardim, Jardim Jardim, Jardim, Jardim Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um esteirabom E quando o boi sai na cancela ele já tá lá no pé Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Vem descendo a representação, Vitor Meira A representação da GSP, vem menino Vem, vem Atualizou! É o Vitor Meira e vem quem vem Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico da minha Eu disse no meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade Da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade Da minha Eu disse no meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade Da minha É o Vitor Meira Bora aqui Joga na fechão E vem assim Joga na fechão E aí 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 E aí